Bom dia, família Jornada de Oração! O meu deserto florirá! Que alegria estarmos juntos neste 37º dia. 37º dia da nossa Jornada de Oração de 54 dias. Olha, nós estamos encaminhando para o final da jornada. E nós acolhemos você. Não sei que hora você está rezando esse terço. Não importa se de dia, se de tarde, se de noite. O importante é você rezar, viu? Você rezar. Eu sei que tem gente que gosta de rezar ao vivo, 5 horas da manhã. Mas seja qual for o horário que você está rezando, seja bem-vindo aqui no canal Rodrigo Ferro Oficial. E eu resolvi abrir o coração à inspiração da esposa. A esposa falou assim, não meu amor, vamos rezar juntos. Vamos deixar aqui o pessoal, nossa família rezando juntos. Chamamos o Miguelzinho para rezar com a gente. Estamos em família para rezar com você hoje, de modo diferente. Mesmo que seja o dia da minha viagem para Israel. Mas nós resolvemos então viver esse momento com vocês aqui no canal, assim, juntos, em família. E também pedir que você possa convidar alguém para rezar com você, da sua família. Ou alguém que você queira compartilhar o vídeo. Ontem mesmo entrou a nossa querida Betânia, lá de Recife. Alguém compartilhou com ela? Ou enfim, ela teve acesso ao canal. Então nós acolhemos você e aqueles que você quer compartilhar esse vídeo agora. Bom dia, meu amor. Bom dia. O importante é a gente ficar junto, né? Não importa, né? De que forma, de que maneira. O importante é a gente estar sempre junto, unidos em oração. E acreditando que o nosso deserto já está florescendo. Olha um coqueiro lá atrás, ó. Cheio de flores, cheio de frutos, cheio de folhagem. E nós vamos, em oração, conseguir alcançar as nossas graças. Passa o microfone aí para o Miguelzinho. Dá um bom dia aí para a turma. Bom dia, meu filho. Bom dia, turma. Paz e beijo, amor de Maria. A gente tem que rezar, senão só anda para trás. Nosso mundo não anda para frente se a gente não rezar. Tem que rezar. Amém. Ouviu aí a voz da criança? Ouviu que Jesus... Como é que é, filho, o que tem que fazer? A gente tem que rezar, senão o mundo só anda para trás. Aí, ó. Tem que rezar. Olha, o Padre Erickson falou assim, ó. Para trás, só o pé quando a gente dobra o joelho. Né, filho? Quando você dobra o joelho, o pé vai para trás. É. Para trás, só o pé quando dobra pode para rezar, né? O resto é para frente. Então tem que rezar, minha gente. Viu o que a criança está falando? O Miguelzinho é criança, tem o coração puro. E ele está convidando você, as crianças para rezarem. Então que bom que a gente está junto. Então vamos fazer o seguinte, como só tem dois microfones, a gente vai revezando aqui. Então quando a Adriana for rezar, o Miguel for rezar, cada um vai rezar um mistério aqui com você. Tá bom? Vamos unir de coração, acolhendo você, sua família, acolhendo suas necessidades. A partilha do seu coração. Eu fico tão feliz porque muitos de vocês colocam aqui partilhas tão profundas com a gente. E a gente vai se envolvendo, né? Alguém mandou uma mensagem para o Adri, ontem, depois do terço de ontem. E alguém falou assim, puxa, a gente se conecta com Deus. Olha que palavra bonita, né? Então queremos acolher você. A gente está se conectando com Deus. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você a se conectar com Deus. Se conectar com a Virgem Maria, se conectar com o céu. Então vamos nos conectar? Vamos dar o start? A ignição que nós damos na oração é o sinal da cruz na Santíssima Trindade. Vamos fazer nesse momento invocação a Deus. Invocar Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo sobre nós. E acreditar que na oração da pureza da criança, Deus está nos atendendo, né? Estamos no meio da quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Estamos no 37º dia da jornada. Estou indo para Israel hoje e vai ser uma benção, né? Vai ser uma benção. O importante é a gente estar rezando, tá bom? Bom, deixa eu falar aqui no começo do terço, aquilo que eu tenho falado sobre a mudança de horário. Teve algumas pessoas que falaram assim, Rodrigo, eu fiquei um pouco confuso. Olha, você pode rezar 5 horas da manhã, porque o terço vai estar aqui acontecendo 5 horas da manhã, tá bom? Fica à vontade. A única coisa é que tem gente que gosta de rezar ao vivo, assim, simultaneamente. Essas pessoas, vocês vão ter que rezar às 11 da noite. Por quê? Porque lá em Israel são 6 horas na frente, né? Então, se eu rezasse 5 da manhã do Brasil, seria 11 da manhã. E 11 da manhã nós vamos estar em plena peregrinação. Não tem como rezar, né? Então, eu vou rezar às 5 da manhã ao vivo, tá? Mas aqui no Brasil vai ser 11 da noite. Você pode entrar, 11 da noite. Pode entrar ao vivo ou você pode rezar às 5 da manhã do canal. O terço vai estar aqui no canal. É como se você estivesse rezando ao vivo, né, filho? É a mesma coisa. Não muda, gente. Porque Deus estará ao vivo com você. Nossa Senhora estará ao vivo. A gente vai estar transmitindo o terço. Como agora, por exemplo, né? É uma transmissão. Porém, você que quer rezar ao vivo, que quer interagir, você reza às 11 da noite. Mas você pode continuar às 5 da manhã tranquilamente. Vale a mesma coisa. E você que está rezando às 10, às 5, às 3, às 4, durante o dia, normal, tá bom? Então, não precisa se confundir. Se você entrar na quinta-feira à noite, 11 da noite, já vai ter o terço ao vivo aqui, tá bom? Que já vai ser o terço da sexta, na verdade. É. Porque se você vai terminar à meia-noite, já vai ser o terço da sexta, tá? Então, você que for rezar... Ah, Rodrigo, eu rezei quinta-feira. Hoje é quarta. Eu rezei quinta-feira às 5 da manhã. Então, você reza o da quinta. Se você for rezar ao vivo às 11 da noite, na quinta, já vai ser o da sexta. Já vai ser o da sexta. Não se confunda. Porque vai terminar a meia-noite. Então, nós vamos terminar. Já vai ser sexta-feira. Agora, se você não quiser, pode rezar às 5 horas da manhã, tá bom? Só pra você saber. Eu vou estar ao vivo no canal às 11 da noite. É isso. A partir de quinta. A partir de quinta. Às 11 da noite, ao vivo. Mas se você quiser continuar às 5 da manhã, fica à vontade. O terço estará aqui no canal, estará acontecendo. Sem delongas, vamos rezar. Vamos lá. Vamos tomar uma apertadinha aqui pra todo mundo aparecer aí pra você. E nós vamos rezando juntos, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia, nesta quarta-feira, vamos rezar os mistérios gozosos, que nós rezamos os gloriosos ontem e agora começamos um novo ciclo, começando pelos gozosos. Ó Santa Catarina de Sena, minha protetora e mestra, vós que assistis do céu aos vossos devotos quando rezam o Rosário de Maria, assistime neste momento e dignai-vos rezar juntamente comigo, esta novena, a Rainha do Rosário, que estabeleceu o trono de suas graças no Vale de Pompeia, a fim de que, por vossa intercessão, eu obtenha a graça que desejo. Amém. Ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrer. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Deus Pai, Todo-Poderoso, Dónde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso o milho de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos rezar então o primeiro mistério gozoso, que é a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário, vós, nesses tempos de fé extinta e impiedade triunfante, quisesse estabelecer a vossa sede de Rainha e Mãe sobre a antiga Pompeia, morada dos mortos pagãos. E desse lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios, vós hoje, Mãe da Divina Graça, espalhais por toda parte os tesouros das celestes misericórdias. Volvei também sobre mim, ó Maria, desse trono em que reinais piedosamente, nos vossos olhos misericordiosos, e tem de compaixão de mim, que tanto necessito de vosso socorro. Mostrai-vos também a mim, como a tantos outros vos tendes mostrado, verdadeiramente Mãe de Misericórdia, concedendo-me a graça e pela força do Espírito Santo colher-lhes do coração de vosso divino Filho Jesus, a vontade do Pai para a minha vida neste e no próximo ano. Enquanto eu, de todo o coração, vos saúdo e vos invoco, a soberana Rainha do Sacratíssimo Rosário. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Rogai por nós. E no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Maria, a sua prima Isabel. Prostrada aos pés de vosso trono, ó grande e gloriosa Senhora. Minha alma vos venera em meio dos gemidos e das angústias que pesam intensamente sobre ela. Nesses temores e agitações em que me encontro, levanto cheio de confiança os olhos para vós. Que vos dignastes eleger para a vossa morada as terras de pobres e abandonados camponeses. E ali em face da cidade, do anfiteatro, dos prazeres mundanos, onde reina o silêncio e a ruína, Tu, como rainha das vitórias, levantastes a vossa voz poderosa para chamar de todos os pontos da Itália e do mundo católico os vossos devotos e filhos para vos construir um templo. Ó Senhora, tende compaixão desta minha alma que jaz da miséria. Tende piedade de mim que estou cheia de miséria e humilhações. Vós que sois o extermínio dos demônios, defendei-me desses inimigos que me assaltam. Vós que sois o socorro dos cristãos, tirai-me dessas tribulações em que miseravelmente estou mergulhado. Vós que sois nossa vida, triunfai da morte que ameaça minha alma nesses perigos a que está exposta. Concedei-me a graça de, pela força do Espírito Santo, colher-lhes do coração de vosso divino Filho Jesus, a vontade do Pai para minha vida neste e nos próximos anos. E restituí-me a paz, a tranquilidade, o amor e a saúde. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, segura convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, segura convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Jesus, o nosso humilde coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso São Miguel Arcandio, rogai por nós Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, rogai por nós Faz uma oração agora para as pessoas que estão aqui conosco, são centenas, depois milhares que vão estar rezando durante o dia Você com coração de criança quer pedir o que para as pessoas hoje, para Deus? Faz uma oração pedindo o que o seu coração de criança sente em pedir para os adultos Você vê que os adultos, você estava lá na missão com o pai lá em Joaquim Távora Aquele momento que a gente estava rezando, quantas pessoas chorando, porque as pessoas têm muitos problemas Os adultos, tem várias situações que passam, né? E você foi rezando, o tio Douglas foi com a cruz, você foi rezando, né? O que você estava pedindo para as pessoas? Pede agora para elas Eu quero que você consiga entregar os seus problemas para Jesus Que você com esses problemas não tenha mais a depressão Alguma coisa que você tenha rancor, entregue tudo para Jesus Porque você vai ficar mais leve, vai ficar bem melhor Que o Senhor Jesus possa te dar essa leveza, esse alívio, né filho? Sim Aliviar seu coração O alívio é o fruto da oração, quando você reza, fica aliviado Isso mesmo Quando você reza, às vezes o coração está apertado, está pesado, está preocupado, está deprimido Às vezes o coração está até assim vazio, se sentindo sozinho Quando você reza, tudo melhor, não é filho? Sim Então você entendeu? É para entregar para Jesus, não é filho? Isso mesmo, tem que entregar as suas dores, as suas depressões Qualquer problema que você tiver é Jesus Amém Então vamos rezar esse terceiro mistério nessa certeza da entrega, tá bom? É entregar E você sabe que entregar é gratidão, né? Quando a gente entrega, a gratidão acontece Quando a gente retém, não é gratidão A entrega é gratidão Quando você entrega o que você tem Pode parecer que não seja valioso para as pessoas Mas para Deus é Entrega tudo para ele nesse terceiro mistério Que é o nascimento de Jesus na Gruta Humilde em Belém Maria entregou seu filho Seu filho se entregou por nós Entregou sua mãe Eis aí, seu filho Eis aí, sua mãe Entregou João para Maria Maria para João E aí nessa entrega Entregou a gente Todos nós para Nossa Senhora E entregou Nossa Senhora para nós Por isso a gente tem que levar Maria no coração É isso, meu amor? É, e quando nós entregamos Vem um sentimento muito forte Que nós não estamos sozinhos Tem alguém lutando por nós Tem alguém, tem alguém indo à frente Tem alguém, esse alguém é Maria Maria porta do céu Desatando todos os nós Para que a graça de Deus aconteça poderosamente Sobre a minha vida Sua vida, sua história Então entrega mesmo Não fica retendo Porque quando nós não entregamos E fazemos do nosso jeito É um fracasso Não tem como ter sucesso Não tem como ter vitórias Porque o nosso jeito Não é muitas vezes o jeito certo O jeito certo é o jeito de Deus Na hora de Deus Na maneira de Deus Então vamos ter essa docilidade A oração nos concede Essa docilidade De esperar o tempo de Deus O jeito de Deus O nosso jeito, gente É um jeito apavorado Eu tenho experiências Quando eu fiz do meu jeito Foi um fracasso Quando eu deixei ser do jeito de Deus Só vitórias Só graças Só milagres Você ilustrou esse momento da sua vida Você falava assim A partir de hoje vai ser Adriana de Jesus É, eu decidi Como se fosse um sobrenome, né? É, porque é uma decisão Fazer do jeito de Deus E ser uma mulher de Deus É tomar uma decisão Não é um sentimento Porque o sentimento Às vezes fica ainda Angustiado Triste Preocupado Porque a nossa humanidade Sofre Mas quando nós decidimos Eu decidi um dia Ser uma mulher de Deus Um dia eu decidi Que não seria mais do meu jeito Em nada Seria do jeito de Deus Eu quis viver essa experiência Foi desafiador Porque antigamente Eu só vivia do meu jeito Então, pra minha cabeça Rezar, gente Era uma coisa Que não era pra mim Essa vida de igreja Era pra pessoas Que não se deram bem na vida Pessoas frustradas Eu via os meus pais Muito simples Muito humildes Só vivendo uma vida de oração E eu achava aquilo Que não era pra mim Mal eu sabia Que a vida de oração Dos meus pais Era criando sementinha No meu coração Pra que num dia Pudesse dar os frutos Bons e certo E a minha época De faculdade Na minha cabeça Eu queria me dar bem na vida Que as coisas De rezar De igreja Era pras pessoas Frustradas Não era pra mim Até que Do meu jeito Deu tudo errado Foi um fracasso Aí que teve frustração Aí que foi A verdadeira frustração Porque fui fazer Do jeito do mundo Fui fazer do meu jeito Então, quando eu Caí do cavalo E cheguei no fundo do poço Eu voltei A sã consciência De que o jeito de Deus Era o jeito certo E o que mais me chamava atenção Que eu via os meus pais Simples Sempre sorrindo Sempre feliz A alegria de Deus Na vida deles Por mais que Nós tínhamos dificuldade Mas não faltava alegria E aquilo me chamava atenção E eu comecei a ter esse desejo Eu quero ter essa alegria Eu quero ter essa paz Eu quero ter essa mansidão Eu quero ter essa doçura Eu comecei a ter Ansas de querer as coisas Do alto As coisas de Deus E eu decidi Eu falei A partir de agora Não vai ser mais do meu jeito Vai ser o jeito de Deus E deu certo Tem dado certo A cada dia Amém Amém É isso gente O jeito de Deus Tá bom? Então ó Rodrigo de Jesus Adriana de Jesus Miguel de Jesus Né? Você de Jesus É assim que a gente tem que viver Tá bom? Nós vamos exaltar o terceiro mistério Então que é o nascimento de Jesus Na Gruta Humilde em Belém Ah, sabendo que são numerosos Aqueles que têm sido Por vós beneficiados Unicamente porque recorrer a vós com fé Sinto um novo desejo e coragem De vos invocar em meu socorro Vós já prometestes outrora São Domingos Que quem quisesse graças Com vossa rosária Os obteria E eu com o terço na mão Tá com o terço na mão aí? Terço na mão aí, Miguelzinho Ó, e eu com o terço na mão Vos chamo Ó mãe Ao cumprimento Das vossas maternais promessas Ainda agora Em nossos dias operais Contínuos prodígios Afim de conduzir os vossos filhos Para vos honrarem Ao templo de Pompeia Quereis, pois, enxugar nossas lágrimas E suavizar nos seus trabalhos E eu com o coração nos lábios Com viva fé Vos chamo e vos invoco Minha mãe Minha querida mãe Minha mãe tão bela Minha mãe dulcíssima Ajudai-me Mãe e rainha Do sacratíssimo Rosário de Pompeia Concedei-me a graça E pela força do Espírito Santo Colher-lhes o coração Do vosso divino filho Jesus A vontade do Pai Para a minha vida Amém Vamos fazer o seguinte Eu tô olhando ali na tela E a tela tá sacudindo Bastante o pessoal Olha, tem um terremoto Aconteceu um terremoto aqui Então vamos tirar o braço da mesa É, senão anda Ó, ó Ó lá O pessoal fala assim Ixi, tá tremendo tudo lá Não é Marília Tá tendo terremoto Aí o pessoal que tem vertigem, né Meu Deus do céu Vai achar que tá Tá tendo Ai, desculpa gente É amador Mas é com tanto amor Terremoto Amador com amor É, a gente vai tremer na tela aí gente Mas assim tá É bom Os discípulos eram assim, né Atos 4 fala Eles rezavam E tremeu o lugar Onde eles estavam A gente que tremeu na tela Pro povo aí Né Vamos rezar o terceiro mistério Com muita fé Aqui ó Coração em Deus Tá bom Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém Amém, meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Jesus, nosso humilde coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora de Nazaré Rogai por nós Nossa Senhora Do Rosário de Pompeia Rogai por nós Muito bem, vamos ao quarto mistério gozoso Que nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo Ter a certeza do coração de que nós precisamos ter a nossa vida nas mãos de Deus Sabe, minha gente, todos nós temos nossos desafios Na terra, eu sempre digo isso, né meu bem, que é terra É o movimento da terra Aconteceu tal coisa, isso é terra É, a terra tem as suas próprias dificuldades Nós não aceitamos, é a ação do diabo Nós não queremos, é a vontade do diabo Mas tem coisas que são próprias da terra Quebrou o armário, isso é terra, vamos arrumar O carro quebrou O carro quebrou É, ontem o Miguelzinho foi lá na médica, tem alergia, como é que foi? Deu alergia de um monte de coisa, mas daí é terra, né? Tem doença, né? Tem doença, né filho? E aí tem que... Terra não é perfeita Não é perfeita É a nossa terra de verdade, lá no céu, né? Lá no céu, tá vendo gente, que bonitinho, né? Bonito Deu a criança falar assim, é a nossa terra prometida, ela é o céu, né? Deu alergia de que filho? Encheu você de caneta aí, ó O que que é isso aí? Deu pelo de gato Polo e poeira E ela falou o que pra você? Que não vai dar remédio, nem injeção, por quê? Porque vai dar mais alergia Vai piorar? Ele chegou falando, pai, nem vai dar remédio que eu vou crescer, mas parece que vai dar mais alergia, né? Vai piorar Mas eu falei pra ele, não, mas vamos rezar, né? Vamos entregar nossas alergias para Deus Entregar nossas dificuldades Ah, entregar aquilo que em nós É, né? Não cabe a nós É, não cabe a nós Nós vamos até um certo ponto Chega um ponto que não é mais pra gente Aí é a parte de Deus É Você vê a confiança do menino, né? Ele reza, ele ora a Deus, ele clama o Senhor Então, todo dia, né? Ele reza O Miguel, ele vai dar um pequeno testemunho agora aqui, rapidinho Ele tinha um medo, ele não conseguia dormir sozinho Não é verdade isso? É Dá um microfone pra ele Fala bem pertinho da boca Então, o Miguel, ele não conseguia dormir sozinho à noite Ele não dormia no quarto Ele tem o quarto dele aqui, tá bem aqui na minha frente, aqui em cima E ele não conseguia dormir sozinho no quarto, isso daí lá na Vadim, na verdade, né? Uma outra casa que a gente tinha aqui E... que a gente tinha não, que a gente morava, né? Mas chegou aqui também, eu não conseguia... Não conseguia, né, filho? Aí o papai falou pra vocês, tem que rezar E você começou a rezar Eu rezei, daí... eu até fiz jejum pra depois agradecer o Senhor E deu certo, hoje em dia eu consigo dormir no meu quarto, graças a Deus Aí, viu? Deu certo Perdiu a força do alto Perdiu a força pra vencer o medo Assim a gente vai vencendo Vence o medo, vence a alergia, né? Vence... vai vencendo Vai vencendo A gente vence as dificuldades, as lutas, as dores A gente vai vencendo Coisas da terra que tem que ser vencidas Por isso que você é mais que vencedor Sabe o que você é mais que vencedor? Porque você é de Jesus É... eu sou vencedor sozinho Mas com Jesus sou mais que vencedor Porque alguém pode falar assim Ah, mas eu tenho Jesus, eu venço Você vence, mas perde depois O mais que vencedor, ele sempre vai vencendo, triunfando com Jesus É mais que vencedor Não é isso, filho? Isso mesmo Vale a pena confiar em Deus, né? Vale muito a pena Quem não confia, é melhor confiar Que daí fruto, o deserto florirá Amém Então vamos rezar o quarto mistério Apresentando nossa vida a Deus A Adriana vai puxar esse mistério Rezando também por todas as mulheres Que estão aqui rezando com a gente Todas as pessoas que... Coração de mãe que fica falando Oh, meu Deus, meu filho, né? Eu sempre digo assim Mãe que reza não perde seu filho Esquece, não perde Mãe de joelhos, filhos em pé É, e tem que saber Eu falo o seguinte Endereça seu filho a Nossa Senhora Não sei se eu já falei isso aqui Mas endereça seu filho a Nossa Senhora Uma vez Minha mala desviou Nem sei se eu já falei isso aqui Porque nós estamos há 37 dias rezando Eu não sei se eu já falei isso Eu falei, me perdoe Mas eu perdi a mala Eu estava vindo dos Estados Unidos E minha mala não chegou Desviou Foi pra longe E... Tinha o endereço Tinha o endereço Tinha a etiqueta Tinha a etiqueta E estava endereçada Então demorou um tempo Mas a mala voltou pro endereço E aí eu falei pro cara assim Todas as malas Que desvia Que está transviada Que está desviada Que perdeu Ela volta pro endereço E foi só aquelas que estão endereçadas Só as que tem a etiqueta Se não tiver etiqueta Acabou, perdeu Não sabe onde vai mais Né Então Nesse momento Endereça seu filho pra Nossa Senhora Coloca assim ó Meu filho é de Nossa Senhora Porque por mais que ele desvia Não vai se perder No final vai chegar lá No endereço Endereça Toda vez que você reza Você está endereçando Seu filho ao céu A gente costuma fazer assim Na testa do outro, né Você faz na do pai O pai faz na sua A gente faz Endereça seu filho a Deus No meu próprio acampamento Uma mulher foi fazer testemunho E a gente Entregou a nossa vida A Nossa Senhora Porque Ela estava com dificuldades Ela não era da igreja Igual a mãe Daí Ela Ela teve Uma filha Daí ela conseguiu A gente entregou a nossa vida A Nossa Senhora Tá vendo E aí Nossa Senhora Nos acha Nos encontra Né Então endereça seu filho Pra Nossa Senhora Mãe que reza Etiqueta o filho É Coloca lá Esse aqui é de Nossa Senhora O diabo não vai roubar nunca Veio uma lembrança agora Quando nós estivemos lá Na Capela Sistina Lá em Roma Lembra que nós fomos Numa peregrinação pra lá E tem umas pinturas Muito lindas Assim de Michelangelo Né Na Capela Sistina E tem umas imagens Dos anjos Pegando as pessoas Pegando as almas E levando pro céu E tem umas Que está caindo no inferno E tem uma É uma imagem muito forte Que tem algumas Pendurada No terço Essas que estão penduradas No terço O anjo vem E leva pro céu Vai pegando E vai levando pro céu Mas muitos Assim você vê A pintura Você vê Vários terços Pendurados E as pessoas Penduradas No terço Eu penduro meus filhos Todo dia no terço Meu marido Minha casa Minha família As pessoas que me pedem oração Porque eu sei Que essa hora vai chegar O anjo Vai nos puxar Pelas mãos Nossa Senhora Vamos todos no céu Então nós vamos dizer Nós garrados no terço E nossa família Pendurada Isso Pendurada no terço Maridão Pendurado no terço Isso Os filhos Tá pendurado Pendurado E o marido segurando aqui Vai ser sal Vai ser sal Nossa Senhora Por esse terço Que você tá rezando Viu? Sim Você pensa que tá em vão? Não tá não E pode ficar tranquilo Que no dia do juízo final Ele vai ficar sabendo Jesus vai falar pra ele Sabe por que você tá aqui? Porque é tua esposa Teu pai Tua mãe Teu esposa Teu filho Teu irmão Tua madrinha Teu padrinho Tua avó Rezou por você Viu? Então vamos endereçar Nossa família a Deus Nós Garrados no terço E nossa família Pendurada Segurando no terço Que a gente reza Tá bom? Vamos rezar o quarto mistério Então Maria vem cá filha Ela tá ali a Maria Vem aqui filhinha Como a mãe Ela tá ali só de butuca Né Mariazinha Acordou? Acordou? Devei Pode chamar aqui filha Pode chamar ela Fala pra ela vir aqui Rezar com nós Se ela quiser Tá? Vamos rezar o quarto mistério Na alegria do amor de Deus Celebrando a vitória Vitória É importante hein? A vitória da nossa vida A vitória do nosso coração E saber que em tudo Nós somos mais que vencedores É isso? Vamos rezar juntos? Não quer vir não? Vem aqui com a mãe Vem aqui do lado da mãe No colo da mãe Ah que benção Ela acordou agora gente Aí ó Ó Maria Aí Agora tem mais gente A Sofia Tá indo pra escola Vivi também já indo trabalhar E a família tá indo aqui Feliz da vida A gente rezando com vocês Oração de criança Sempre bem atendida É Vamos rezar o quarto mistério E a quem mais recorrerei eu Senão a vós que sois O alívio dos aflitos O conforto dos abandonados A consolação dos infelizes Ó eu confesso A minha alma é miserável Está sobrecarregada De enormes pecados Merece arder no inferno Indigno de receber graça Mas vós sois a esperança Dos desesperados A grande medianeira Entre o homem e Deus A nossa poderosa advogada Junto ao trono do Altíssimo O refúgio dos pecadores Ó Basta que digais uma palavra Em meu favor Ao vosso filho E ele vos ouvirá Pedire pois ó mãe A esta graça Que tenho tanta necessidade Pela força do Espírito Santo Colei do coração De vosso divino filho Jesus A vontade do pai Para minha vida Neste e no próximo ano Somente vós podereis Obtê-la para mim Vós que sois A minha esperança A minha consolação A minha doçura E toda a minha vida Assim espero Amém Pai nosso que estás no céu Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Jesus Mãe-se humilde de coração Fazer em nosso coração Semelhante ao vosso Nossa Senhora Do Rosário de Pompeia Rogai por nós E no quinto mistério Gozoso Passar o microfone Aqui pro Miguelzinho Segurar com os dedos Aí filho Não tem problema não Estamos em casa Quinto mistério Nós celebramos O encontro A perda e o encontro De Jesus no templo Entre os autores da lei Que nós possamos também Ter essa mesma alegria Esse gozo de Nossa Senhora De sempre ver nossos filhos Nos caminhos de Deus De sempre guiar Nossa família para Deus Não importa Nunca é tarde Para começar Mesmo que não foi um tempo Pode ser agora O Senhor um dia me disse Depois de um retiro Rodrigo Eu tenho mais de 60 anos E agora eu vi Que eu estava errado Nunca fui na igreja Né Não frequentava Mas como é que eu trago Meus filhos agora Que está tudo casado Aí eu falei pra ele Então você reúne Seus filhos em casa E diz pra eles Olha agora eu não posso Mais obrigar vocês Mas eu posso orientar Eu sou pai Eu estava errado E humildemente eu digo Que vocês devem ir pra igreja Né Esse emocionou Me deu um abraço Mas com que cara Eu vou dizer isso Eu nunca fui Com cara de arrependido Com cara de uma pessoa Que entendeu Que a gente precisa de Deus Né Então não importa Quanto tempo Não importa quando Não importa que seja Não importa que nós Possamos encaminhar Nossa família para Deus E que possamos encontrar Nossos filhos Nos caminhos do Senhor Não é isso meu filho? Isso mesmo Então vamos rezar Quinto Mistério Ó Virgem Rainha Do Sacratíssimo Rosário Vós sois a filha Do Pai Celeste A mãe do Divino Filho A esposa do Espírito Certiforme Vós que tudo podeis Junto a Santíssima Trindade Deveis impetrar-me Esta graça Que me é tão necessária Contanto que não sirva De obstáculo A minha salvação eterna Pela força do Espírito Santo Colei do coração De vosso Divino Filho Jesus A vontade do Pai Para a minha vida Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha no nosso vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sejam vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sejam vossas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Jesus nosso humilde coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Santo Inácio de Loyola Rogai por nós Nossa Senhora do Rosário de Pulpéia Rogai por nós E nós terminamos este texto, os Mistérios Gozosos, rezando por vocês Vamos estender nossas mãos Dá um microfone aqui para a mãe Vamos estender nossas mãos lá para eles Todos nós Senhor Deus, abençoe essas pessoas Essas famílias que estão rezando conosco Que neste momento bênçãos do céu se derrame sobre estas famílias agora Sobre essas salas, quartos, banheiros, cozinha, quintal, frente, fundo Esses lares sejam abençoados repletos de graças Mas de modo especial as pessoas que moram nesta casa Essas famílias recebam agora paz, amor, alegria, força, coragem E em nome de Jesus Sejam repletas de vida, de bênçãos e salvação Eu agora oro pedindo uma bênção especial Para essas famílias Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira de bênçãos e graças Em nome de Jesus Que Nossa Senhora do Rosário de Pompeia reine sobre esta casa Exterminando todo o mal e fazendo o bem reinar nesta família Em nome de Jesus Amém Tornai-me digno de vos louvar, ó Virgem Puríssima Dá-me força contra vossos inimigos Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário Salve Rainha, Mãe de misericórdia A vida, a vida, a doçura e a esperança A nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó Clemente, ó Piedosa, a doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Bom, antes do oremos Nós queremos agradecer a você mais um dia Amanhã, então é o seguinte Você pode entrar aqui no canal às cinco da manhã Que vai ter o terço, tá bom? Vai estar gravado Correto Nós vamos rezar diferente O pessoal vai se surpreender, né? Nós vamos fazer uma gravação bonita, né filhão? Nós combinamos aqui E eles vão ficar surpresos Nós vamos rezar a família toda Isso É, mas tá a família toda rezando E nós, com a graça de Deus Vamos gravar isso pra vocês E nós vamos estar num lugar inusitado Isso Mas vocês vão gostar É Fazer o que a gente faz sempre Quando a gente tá junto É, tá junto Isso Porque é importante a gente ficar junto Cinco horas da manhã Estaremos rezando junto Vai estar até minha mãe, amanhã Isso Sua irmã Isso Vamos rezar juntos Cinco horas da manhã É, a Vivi não vai estar No acampamento Acampamento, na verdade É, porque amanhã É véspera de feriado Então já iniciou o acampamento A Vitória vai estar lá Isso Ajudando no acampamento Servindo, né Com tantos outros jovens Isso E eu quero dizer uma coisa pra vocês Presta atenção Na quinta-feira Então amanhã é quarta Amanhã é quinta Na quinta-feira Então tenha cinco da manhã Só que às onze da noite Vai ter também Você vai estar rezando O da sexta já Se não quiser e não puder Tudo bem Porque lá, por exemplo Em Londres vai ser três da manhã Já não dá, né Mas como a Divina nos disse Então outros lugares Pode ser que Dê certo você rezar Pode ser que não Mas não pare de rezar Não deixe Se não dá pra rezar ao vivo comigo Tudo bem, gente Tá tudo bem Eu não vou me importar Mesmo que eu ficar sozinho Rezando o terço Contanto que você reze Seja aqui no canal Ou seja sozinho Na sua casa Onde você quer rezar Na capela Esses dias uma pessoa falou assim Para mim, Rodrigo Eu fui rezar na capela Diante do Santíssimo Puxa, que maravilha Isso mesmo Você não conseguiu O meu irmão foi no posto Fazer uns exames Sabe o pessoal lá na fila do posto Rezando Olha aí Esperando a vez Tá vendo? Não é legal isso? Então, isso aqui é bonito Então vamos rezar Se você pode ao vivo Onze horas a partir de Amanhã, quinta-feira Já onze horas E se você rezar o das onze Já vai valer Para o de sexta-feira É Já vai ser o sexto O terço de sexta Então amanhã é trigésimo oitavo Depois trigésimo nono E assim por diante Tá certo? Gente, vocês imaginam Que tá faltando um pouco Para acabar Nossa jornada Tá tão bom, né gente? Agora vamos caminhando Com você Sim Tá bom? Vamos lá Bom, você que ainda não adquiriu o livro A Viagem de Tobias Adquira Pela loja virtual RodrigoLovorEGloria.com.br Ou pelo nosso call center Que é o WhatsApp Que sempre aparece aqui na barra De comentários Ó Deus, cujo filho unigênito Por sua vida, morte e ressurreição Nos mereceu a graça da salvação eterna Concedei, nós vou-nos suplicamos Que meditando esses mistérios Do Sacratíssimo Rosário Da Bento Trá da Virgem Maria Imitemos o que contém E obtenhamos o que prometem Por Cristo nosso Senhor Amém Deus abençoe Com muita paz Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Ótimo dia pra vocês Ótima tarde Noite Deus abençoe vocês Até amanhã Sempre juntos Até amanhã Tamo sempre juntos Pode entrar aqui no canal Que você vai achar Lexo Divina O Terço da Jornada A hora que você puder Tá bom? É A mensagem da Boa Semente É verdade Tem aqui no canal Deus abençoe Tchau gente